Livro de Gênesis capítulo 21 Abimeleque faz um pacto com Abraão Por esse tempo Abimeleque foi conversar com Abraão, Ficol comandante do seu exército Foi com ele, Abimeleque disse a Abraão, Deus está com você em tudo o que você faz Portanto aqui neste lugar jure por Deus que não vai enganar nem a mim Nem aos meus filhos, nem aos meus descendentes Eu tenho sido sincero com você, por isso prometa que será sincero comigo E fiel a esta terra em que está morando Eu juro, disse Abraão Abraão fez uma reclamação a Abimeleque por causa de um poço Que os empregados de Abimeleque haviam tomado à força Abimeleque explicou Não sei quem fez isso Você nunca me falou nada E esta é a primeira vez que estou ouvindo falar desse assunto Aí Abraão pegou algumas ovelhas e alguns bois E deu a Abimeleque E os dois fizeram um trato Abraão separou sete ovelhinhas do seu rebanho E Abimeleque perguntou Por que você separou estas sete ovelhinhas? Abraão respondeu Elas são um presente para você Ao receber estas sete ovelhinhas Você estará concordando que fui eu quem cavou este poço Por isso, aquele lugar ficou sendo chamado de Berseba Pois ali os dois fizeram um juramento Depois de fazerem esse trato em Berseba Abimeleque e Ficol voltaram para a Filisteia Abraão plantou uma árvore em Berseba E ali adorou o Senhor, o Deus Eterno E Abraão ficou morando muito tempo na Filisteia